Música Música Programa Assim é Portugal Venho hoje a mais um destino Vamos visitar aqui na região do Minho Ponte da Barca E o nosso querido, amigo, grande cantor Zezé Fernandes Há quanto tempo? Há quanto ano, tudo bem? Tudo certinho Zezé, fale um pouquinho primeiro De onde nós estamos nesse momento Estamos na zona histórica, como podem ver Neste momento estamos debaixo da praça Que era o antigo mercado da vilão O mercado de troca e venda de produtos Locais, hortícolas, carnes, na altura Ali temos o pelourinho Que era onde se fazia a justiça em Ponte da Barca O pelourinho é um objeto histórico Comum em todo Portugal Porque é rara a terra É rara a terra que não tem um pelourinho Temos aqui depois Aqui do lado esquerdo Do nosso lado esquerdo Temos a praça que dá nome a este recinto todo Que é o Jardim dos Poetas Lindo! É lindo Este foi retocado agora pelo município Pela prefeitura Como seja no Brasil Lá no fundo temos a estátua dos grandes poetas de Ponte da Barca Frei Gustinho da Cruz e Diogo Menardes Irmãos Qual é o rio que fica aqui na frente? O famosíssimo Rio Lima Zezé, esta ponte aqui foi durante muitos anos O cartão postal de Ponte da Barca Foi e é Ponte da Barca, portanto tem uma ponte já muito antiga É a Manuelina, já tem perto de 500 anos Portanto, muito antiga Não existia a ponte nessa altura Existia uma barca que fazia a passagem das pessoas de um lado ponto Ou seja, de ponto da barca Para o conselho vizinho de Arcos do Alves Para o lugar da prova Agora, aquela casa ali Também tem história? Tem muita história Esta casa aqui Hoje está convertida no posto de turismo de Porto Iminho Adoro Iminho, aliás Foi a casa, diz-se, da primeira habitante de Ponte da Barca Maria Lopes da Costa Uma casa que tem também história Porque foi a corte, pelo menos durante um mês Foi a corte da Releza O rei do Almenor I esteve hospedado aqui em Ponte da Barca Tal com a mulher bonita Ai, em volta de singeleza Tal com a mulher bonita Ai, em volta de singeleza Ai, mesmo vestida de chita Ai, a barca é uma princesa Ai, mesmo vestida de chita Ai, a barca é uma princesa Zezé, nós estamos aonde agora? Estamos no primeiro piso Do centro de exposições de produtos locais e regionais de Ponte da Barca Agora entramos aqui na parte mais emblemática do centro de exposições Onde temos aqui estas coisas de todos os produtos regionais Lanços de namorados, azuleis, tem muita coisa aqui É a sede da Arte Barca Que é uma associação de artesãos de Ponte da Barca E nada melhor para falar dessa associação Do que a Maria José da associação Dona Maria José, tudo bom? Sejam bem-vindos Mesmo com chuva, com céu cinzento A gente está feliz em ter vindo aqui em Ponte da Barca Porque a gente está vendo coisa bonita Estamos matando as saudades dos portugueses que saíram daqui E estamos aprendendo um pouco mais da vossa cultura É verdade Mesmo com chuva, o minho é muito bonito Acho que é de aproveitar, visitarem Porque acho que não há nada igual Fale um pouquinho do vosso trabalho Ora bem, nós somos mais ou menos 12 artesãs De momento não há homens Já tivemos, mas infelizmente já não temos E dentro de... é um bocadinho de tudo Aqui faz-se de tudo O nosso principal objetivo é preservar a história dos lenços dos namorados Isto, eu não sei se conhecem a história Mas, pronto, é isto que vemos aqui Isto é uma amostra Isto faz... é uma cópia do século XIX São cópias do século XIX Alguns reinventados Isto eram as mulheres do norte Principalmente as que estavam mais por casa Que, quando gostavam de um rapaz Bordavam um lenço Com uma quadra inventada por eles Com erros Porque antigamente as mulheres não podiam ir à escola Ou a muito poucas iam Portanto, escrevem conforme falavam E ofereciam ao rapaz A quem estavam interessadas Isto, mulheres do norte já muito aguerridas Se ele usasse o lenço no domingo a seguir Na missa Ou ao ombro Ou dentro do bolso Era sinal que também estava interessado nela Se o guardasse Infelizmente A menina tinha que escolher outro parceiro Temos compotas Temos já uma outra versão Do bordado dos lenços de namorados Que é os porta-moedas As carteiras São já versões que nós fazemos Os tabuleiros também Pronto, aqui Já outra versão Em roupa O mesmo bordado Em roupa Tudo à mão? Tudo à mão Nada Nada aqui é feito com máquinas Pronto, temos toalhas Temos aqui também Uma versão de um lenço muito engraçado Pronto, não se pode chamar um lenço Mas às vezes Para um quadro De um bebê De uma menina Às vezes pedem-nos assim Umas versões mais esquisitas E nós fazemos A divulgação Através do seu artesanato Da terra Hoje Ponte da Barca Mas tem mais Afinal Assim é Portugal Ponte da Barca É do Minho Ai deste Minho Encantador Ai onde há Filoso Pão e Vinho Ai para todos Seja quem for Ai onde há Filoso Pão e Vinho Ai para todos Seja quem for Agora nós vamos conversar Com o presidente Da comissão de festas De São Bartolomeu Que vai nos falar Resumidamente O que acontece Nesses seis dias Que já fiquei sabendo É sempre na mesma data De agosto É verdade Temos como padroeiro Da festa O São Bartolomeu E por isso mesmo Não podemos nunca Alterar esta data E também não nos convém E porquê? Porque nós estamos Numa região Onde há muitos Imigrantes Eles marcam as férias E vêm a Portugal Nesta altura E vêm também Para participar Porque a nossa festa É uma festa De tradições Há quem diga Que é das mais genuínas Que existem Em Portugal E os nossos imigrantes Gostam de reviver Aquilo que deixaram De viver o tempo Da meninice De comer a comida Do tempo De que eram jovens E gostam De folclore Gostam Gostam De vir a nossa festa Porque aqui Participa-se Ativamente Nós estamos aqui Para apresentar Um programa Que seja aceito Não é o nosso programa É o programa Das pessoas Que nos visitam E de quem cá vem Aquele corpo Do bem feito Era o que eu pedi a ver Era o que eu pedi a ver Olá, 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 olá O que eu pedi a ver O luar da manhã e a noite Não é fria, cá por mais O luar da manhã e a noite Não é fria, cá por mais Não é fria, cá por mais O luar da manhã e a noite Não é fria, cá por mais O luar da manhã e a noite Não é fria, cá por mais A tua porta está lá O luar da manhã e a noite O luar da manhã e a noite Nosso programa Assim é Portugal Continua visitando O ponte da barca Continua vendo As potencialidades turísticas E hoje Nessa grande romaria Nessa grande festa Que é de São Bartolomeu Nós podemos presenciar logo Um dos destaques Que é o linho E a senhora vereadora De turismo e cultura Vai nos contar um pouco Da história do linho Que também faz parte Da cultura desta terra Sim, sem dúvida Que a Feira do Linho É já um evento Que integra o programa Da romaria de São Bartolomeu Há muitos anos É um momento Muito importante Para as nossas gentes Uma vez que a tradição Do cultivo do linho É uma tradição Muito enraizada Em ponto da barca Continuam a fazê-lo Ano pós ano Pese embora Já não o façam Como o faziam antigamente Mas continuam a fazê-lo Muitas famílias Já há famílias ainda Inteiras Que se dedicam Ao cultivo do linho E à sua transformação Até chegar Aos belíssimos atualhados E portanto É uma tradição Que queremos preservar Daí que ano pós ano Continuamos a manter E a incentivar Esta Feira do Linho Juntamente com o cortejo Com o cortejo do linho Os jovens Aqui de Ponte da Barca Estão dando O prosseguimento Ou é muito difícil Você conseguir jovens Para que consigam Continuar a produzir E mantendo Essa tradição Felizmente Os nossos jovens Vão sentindo Esse apelo Que os mais velhos Os pais Os avós fazem E há muitos jovens Sim Que se envolvem E que estão receptivos A continuar E a preservar A tradição Muito obrigado E a gente vai então Prosseguir nesse dia Chuvoso Cinzento Mas certamente Que São Bartolomeu Vai nos deixar Mostrar um pouco De tudo isso Que vocês Têm aqui E acontece Há muitos anos Como você falou Mostrando aos portugueses Matando as saudades E fazendo Com que os Lusodescendentes Possam vir visitar Também Sim Que nos visitem Porque quem vem Uma vez a Ponte da Barca Quer voltar sempre E assim Com essa simpatia A gente continua Conhecendo Ponte da Barca E continua Conhecendo Ainda mais Os festejos De São Bartolomeu Afinal Assim é Portugal De São Bartolomeu